O ministro do esporte, Aldo Rebelo, disse no programa Bom Dia Ministro, que na Copa de 2014, todos os aeroportos vão estar funcionando com o dobro da capacidade. A modernização dos aeroportos brasileiros vai deixar o Brasil praticamente com o dobro da capacidade em relação à demanda projetada para 2014. Ou seja, é um número, claro, muito grosseiro, muito aproximado, mas nós teremos 280 milhões de capacidade oferta em 2014 e um pouco mais da metade desse número como demanda projetada para o mesmo período. Ou seja, o Brasil trabalha na modernização dos seus aeroportos muito à frente da demanda projetada, tanto para pôs e decolagem como para uso dos passageiros. O que nós estamos fazendo esforço, e o ministro Moreira Franco particularmente faz esse esforço, é em modernizar os serviços, ou seja, reduzir o tempo que o passageiro leva para descer do aeroporto, chegar e sair do aeroporto, para chegar no aeroporto e decolar e sair no seu avião. Então, esse serviço é que nós estamos modernizando e todas as obras serão entregues para a Copa do Mundo de 2014. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.br TVNBR